Olá, Deus te abençoe. Olha o que diz aqui no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria aquele que leva a preciosa semente. Andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus, sabe, desde o ano passado, Deus tem falado bastante comigo sobre o Salmo 126. E isso tem movido a minha vida, movido o meu espírito. E eu tenho falado sempre. Eu falo aqui no programa, eu falo quando estou nas reuniões. Nos cultos, Deus tem feito coisas maravilhosas pelo nosso povo. E Ele tem nos prometido. E Ele tem feito promessas cada vez mais de encher a nossa boca de riso. E eu tenho visto isso acontecer. Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Então, movida por este Espírito, por esta palavra, totalmente dominada por Ele. Eu estava orando. E lá o Senhor me deu o Salmo 126 como confirmação. Quando o Senhor diz, quando eu leio o povo dizendo, E o Senhor encheu a nossa boca de riso. Eles sonhavam voltar para Sião. Sair do exílio, do cativeiro. Eles sonhavam. Quando eles voltaram, era como um sonho. Não parecia verdade. Eles disseram, era como um sonho. Deus encheu a nossa boca de riso. Eles disseram de cantos de alegria. E o Senhor não mudou. Todos diziam. Grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E eu creio no meu espírito. Que Deus vem batendo nesta palavra, nesta promessa. Porque é isso que Ele quer fazer pelo Seu povo. Talvez. Você está vivendo uma situação de cativeiro. Você está cativo. Algo está te aprisionando. Você vive algo impossível. Uma situação impossível. Como Israel vivia. Mas Israel buscou o Senhor. E quando eles buscaram. Deus realizou aquele sonho. E era um sonho. Eles sonharam com aquilo. Era impossível. Tanto é que quando eles estavam. O Senhor os levou de volta para a terra. Eles disseram. Isso é. Nós estamos vivendo. Isso parece um sonho. Não parece real. Deus encheu a nossa boca de riso. Quando eles buscaram ao Senhor. Deus encheu a boca deles de riso. Deus fez coisas grandiosas por eles. Sabe? Eles semearam fé. Mesmo chorando. Mesmo doendo. Eles continuaram andando. Dando os passos de fé. E por isso. Sem dúvida. Como diz a Bíblia. Voltaram com a vitória. Quando a pessoa busca a saída no lugar certo. Que é em Deus. As coisas. Elas são mudadas. Aquilo que é impossível. O Deus dos impossíveis. Vai lá e age. E muda completamente. E eu sei que é o que Deus quer fazer na sua vida. Dia 8. Domingo. Nós vamos iniciar com o primeiro domingo para Deus encher a sua boca de riso. Serão quatro domingos. Um propósito de quatro domingos. Com esse espírito. Com esta fé. Que Deus vai realizar sonhos. Que Deus vai encher a sua boca de riso. Como diz aqui ó. A nossa língua de cantos de alegria. Deus vai encher a boca daquele que crê. De riso. Domingo dia 8. Primeiro domingo. Para Deus encher a sua boca de riso. É uma oportunidade que você vai dar para você. É um presente que você vai dar para você. Porque é um propósito poderoso. Maravilhoso. Serão quatro domingos. Neste propósito. Quatro domingos para Deus encher a sua boca de riso. No caso de Israel, eles queriam voltar para Sião. Eles queriam voltar para a terra deles. Eles queriam a terra deles de volta. Eles queriam a vida deles de volta. A liberdade deles. Eles queriam viver outra realidade. E Deus fez. Fez de uma maneira. Que eles disseram aqui ó. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Aqui ó. Na Almeida corrigida. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Como eu já disse. Me belisca. Porque. Isso não parece verdade. Deus encheu a boca deles de riso. Deus vai encher a sua boca de riso. Eu não tenho dúvida disso. Deus vai agir em áreas na sua vida que vai te encher de alegria. Coisas surpreendentes acontecerão nesses quatro domingos. Prepara o teu coração. Domingo dia 8. Às 9. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Primeiro domingo. Para Deus encher a sua boca de riso. E ele vai encher. Em nome de Jesus. Domingo dia 8 de junho. Primeiro domingo. Para Deus encher sua boca de riso. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião. Foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim. Coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Assim como Israel sonhava sair do cativeiro. E o Senhor encheu a boca do povo de riso. Deus vai se manifestar na sua vida. Durante estes quatro domingos. Você também tem sonhos como Israel. Sonhos de libertação. Salvação dos seus entes queridos. De realizações pessoal, financeira, sentimental, familiar. Sonhos de gozar de boa saúde. E Deus vai encher sua boca de riso. Dia 8 de junho. O Ministério Mudança de Vida espera por você. Quatro domingos muito especiais. Vemeldas! Vemeldas! �